Uma brilha especializada em explodir caixas eletrônicos foi presa na serra. A operação aconteceu em um município. Um dos suspeitos, a gente está cheio do suco, a rovina, foi preso na apreensão de uma metralhadora após o confronto entre os bandidos e a polícia. Outros seis homens já haviam sido presos durante a investigação que começou há três meses. Ainda há oito coragidos. Em quatro bancos, o grupo também seria responsável por não estar atrás de um desastre. Em quatro bancos, o grupo também seria responsável por não estar atrás de um desastre.